A 16ª edição da Prefeitura em Ação em Aparecida de Goiânia começa às 8 horas da manhã desta sexta-feira. A expectativa é atender 6 mil pessoas por dia, moradores de pelo menos 17 bairros de Aparecida de Goiânia. Eu converso agora com o coordenador do mutirão, Júlio Lemos, todo mundo trabalhando para deixar tudo prontinho. E o que o pessoal precisa trazer para poder conseguir esse atendimento? É importante que tragam os documentos pessoais, comprovante de endereço, e que estejam aqui bem cedinho para pegar as senhas, porque nós não temos condição de atender a todos que virão. Só lembrando que começa às 8 horas, mas as senhas começam a ser entregues às 6 e meia da manhã. Para ter uma ideia, a oftalmologia, nós temos 400 atendimentos disponíveis na sexta-feira e 400 também no sábado. Nós vamos ter uma novidade dessa edição, que é o TRE, regularização de título eleitoral. Nós vamos ter também eletrocardiograma, mas oftalmologia, odontologia, bolsa família, carteira de identidade, CPF, elas são aquelas que mais chamam a atenção da população. E agora estando bem pertinho da comunidade, facilitando então para quem está com essas pendências. Esse é o objetivo do Prefeitura em Ação. O prefeito Gustavo Mendanha entende que a administração tem que estar próximo do cidadão para que ele possa ouvir as reivindicações, buscar soluções para os problemas da região. Então, é um programa super interessante e nós queremos convidar todos os moradores dessas regiões que venham, que aproveitem a oportunidade e atualizem a sua documentação. Obrigado. Obrigado.